Fala em contratar menos e gastar o mesmo valor. Por exemplo, ao invés de 10 de 100, você traz 3 de 300. Essa discussão é sempre válida. Quantidade e qualidade. Mas você precisa de um elenco com 30 jogadores quase que vão lesionar e que vão ficar fora. Para você fazer isso, às vezes você vai ter 4 ou 5 mais caros e você tem que colocar um monte da base. Aí também existe um risco. Ele queria que deixassem a base do ano passado. Eu acho que existe um outro problema. Mas a base do ano passado tem um custo também. Tem. Existe um outro problema. A questão da gestão. O Cruzeiro hoje tem um teto salarial. Será que tem? Vai por mim que tem. Eu não sei se tem. Também não vejo isso com muito sentido. Tem. Você acha que faz sentido? Não sei. Eu não tenho uma opinião formada. Você acha que o Gilberto está no teto do Cruzeiro? Eu acho que tem um teto, mas que ele pode ser ultrapassado. Então não tem. Então não tem. É um teto flexível. 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 É igual na arena do Atlético Paranaense. É lona, né? Se tiver sol, dá para abrir um pouquinho. Mas vamos lá. Vamos citar o Gilberto, que talvez seja o cara mais caro entre asso desse time do Cruzeiro. Não sei, tá, gente? Eu estou deduzindo aqui pela carreira do cara. Mas se ultrapassou o teto, não foi tanto assim igual a gente acha, tipo 30%, 40% não, tá? É, não sei, Cabidão. Eu vou tentar apurar. O próprio Ronaldo, na última live, ele falou, é respeitista. Ele falou, trouxemos até alguns jogadores que ultrapassaram o nosso limite. É, pois é. Então já não tem limite mais. Ele usou essas palavras. É, não é o limite. Não, já acabou o limite. Acabou o limite. Não pode ultrapassar. O limite só existe se ele não for ultrapassado. Mas a impressão que eu tenho é que o torcedor do Cruzeiro quer aquele cara, estou chutando aqui também, tá, gente? 450, 500 conto, que ele chega farda e o outro, o time do outro lado está assim, esse cara aqui, ele é o diferente. Ele é o cara. E isso o Cruzeiro não tem. Nem vai trazer. E não vai fazer, né? Então, pô, pelo discurso não vai fazer. Essa é a discussão. Faltando aí o menos de um mês para fechar a janela, 4 de abril. 4 de abril.